O menor de 17 anos roubou e aí, minha gente, em questão de horas, tava tranquilo como um grilo. Novidade, novidade, é só pra isso que servem as nossas leis. Adivinha qual foi o resultado dessa lei trouxa? Um ou outro assalto em apenas três dias, dessa vez com mais crueldade, porque eles voltam piores. Eles voltam piores, não tem a punição que merece, mas é claro, é claro, vai voltar com sangue no olho, sabe que não vai dar nada. Ele e um comparsa de 14 anos encheram um rapaz de assalto de porrada. Natália Soares na tela. Eles vieram, me agrediram, me deram coronhadas. Depois de 72 horas de ter saído aqui, da delegacia da criança e do adolescente, um menor de 17, anos voltou a cometer mais um roubo, na companhia de outros dois rapazes. A lei, né, nós estamos aqui cumprindo, fazendo o trabalho que deve ser feito, né, retirando de circulação esses elementos, mas a lei insiste em soltá-los, trazendo prejuízo pra sociedade. Já era de noite, quando a vítima estava indo pra casa da mãe dela. O rapaz entrou num beco pra chegar mais rápido. Ele viu que tinha uma movimentação no final e viu três rapazes no meio do caminho. Só que ele, no primeiro momento, não imaginava que se tratava dos assaltantes. De repente, no meio do bequinho, esse rapaz que tá atrás chamou o que estava na frente, que se virou, sacando uma arma, me ameaçando, pedindo o celular, ou diz que iria me matar. E eu acabei escorregando, eles vieram, me agrediram, me deram coronhadas com a arma e me ameaçaram. Se eu não desse o celular, iriam me matar. Os policiais do Getop 30 estavam em patrulhamento na Ceilândia quando receberam a informação de um roubo na QNP 15 barra 19. Começaram, então, a ir atrás desses elementos com as características, até que receberam a informação de que eles estariam na QNP 29. Foi lá que os policiais conseguiram pegar os dois menores. A arma na cintura do menor, de 14 anos, fizemos a abordagem, questionamos ele e, sem nenhum pudor, ele falou que realmente teria cometido o crime. É muito revoltante, né? Você passar o dia inteiro trabalhando e você ir visitar a sua mãe e, de repente, se deparar com delinquentes, pessoas, crianças, né? Te agredindo por conta de coisa mínima, né? Porque a vida é muito mais importante que essas coisas materiais. Como eles foram pegos logo depois de cometer o crime, eles não tiveram nem tempo de mentir para os policiais e acabaram confessando que realmente tinham roubado o celular. Mentiram só na parte da agressão. Só que aqui na delegacia, a vítima reconheceu os dois como os autores do roubo e também da agressão. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta, falou, tá falado. Ficou? Legenda por Sônia Ruberti